Então pessoal, hoje nós iremos fazer uma máscara utilizando o molde mais fácil que você tem em sua mão Um prato grande ou uma tampa de panela com diâmetro de 25 cm Tem que ter esse diâmetro de 25 cm Colocamos aqui o tecido, o lado avesso e vamos riscar Vamos dobrar ao meio E vamos dividir Vamos tirar essa pontinha aqui, meio centímetro As duas Vamos abrir novamente aqui ao meio E vamos à máquina e vamos costurar esse lado redondo Vou passar o zig zag e depois venho com a costura, costurando a parte redonda Agora voltando com a costura reta Vamos unir parte direita com parte direita Vamos pegar um pedaço de elástico, dois pedaços Vamos colocar aqui e vamos aqui nesta pontazinha que a gente cortou E vamos colocar aqui um alfinete Colocando para dentro Depois na hora que virar eles vão ficar pelo lado de fora Em ambas partes Vamos costurar em volta deixando uma abertura de três dedos para a gente virar Vamos deixar uma abertura de um lado Pelo espaço que a gente Deixou sem costurar A gente vai virar A gente vem com o ferro E nós vamos passar a peça Poderia eu somente fechar a abertura Aqui com a máquina Mas eu gosto de bater uma costura em volta Todinha e fica ao seu critério E assim ficou a máscara depois de pronto Inscreva-se no canal Espero que tenha gostado E acompanhe os demais modelos de máscara No canal Um abraço a todos e até o próximo vídeo com você É o molde mais fácil usando Um prato ou uma tampa Ok? Deixe o gostei, inscreva e ative o sininho Das notificações Se proteja E assim ficou a próxima